Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho de como foi o nosso dia das mães. Vem com a gente! Teve apresentação na escola do cabelo de Copacó. Uau, é! O maior planeta! O sistema solar! Eita, foi na bolsa! É, eu sei que isso é uma coisa mais bonita, porque é muito lindo! Eita, foi na bolsa! 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 Tchau, tchau.